Chegou na voz do vento, veio para anunciar a tormenta desse tempo e ninguém queira duvidar. É no comando de São Miguel, essa batalha acontecer, tudo que não reflete Deus, aqui não vai mais se estender. Muito bom dia, estou aqui prestes a começar uma meditação guiada, porém dessa vez pelo Zoom. E eu entrei rapidamente aqui para deixar o link dessa meditação para quem quiser estar. Eu vou deixar nos stories, daí você pode só clicar e automaticamente participar dessa meditação que fala a respeito de afirmações para um novo amanhecer. As afirmações, elas precisam ser compreendidas, não como algo que a gente repete para a gente como se fosse uma alienação, mas como algo que ao repetir nós percebemos se temos resistências a essas afirmações. Se a gente afirma para a gente que a gente é digno de receber o que o universo tenha para oferecer para nós, para que a gente realize uma missão que não é nossa e sim dele, e quando a gente afirma isso, dessa dignidade, dessa disposição para receber, se existe alguma resistência interna, então a gente pode estudar essa resistência interna, para entender que não é o universo que está negando dar, e sim a gente que está se negando a receber. E muitas vezes isso tem a ver com aspectos profundos de culpa, de medo, aspectos que vão furtivos na nossa consciência a respeito de quem a gente pensa, a respeito, perdão, a respeito de como a gente pensa sobre nós mesmos. Então esses estudos, outra vez, esses estudos das afirmações, eles abrem um portal que não é o portal da alienação, eles abrem um portal de entendimento, eles abrem um portal de autoconhecimento, eles abrem algo para nós que termina fazendo com que a gente realmente perceba quem opera a nossa mente. Se é um amigo, se é um inimigo, se é alguém que quer que a gente vença, se é alguém que está boicotando a gente, sabotando a gente. E isso tudo óbvio, a gente pode falar a respeito de missão, mas a gente também pode falar de veganismo, a gente também pode falar a respeito de um novo emprego, a gente pode falar, porque são nossos sistemas de crenças, e sistemas de crenças precisam ser estudados. Eu não sei como vocês se sentem a respeito disso que eu vou comentar aqui, gostaria que vocês se manifestassem em algum momento, enviassem para nós esses pensamentos, especialmente da meditação, o Gui sempre pode pegar essas, receber e passar essas reflexões e opiniões de vocês. Mas eu sinto cada vez mais, trabalhando aqui, servindo nesse propósito que o Vale da Rainha se dispõe a servir, que enquanto a gente não trabalhar o ser humano, todo o restante do trabalho, ele é efêmero. Ou seja, ele dura o tempo do resgate do Mestre Potro. Ele dura o tempo de vida do Mestre Animal que foi resgatado. Ele dura aquele instante que o ser que seja tenha sido visto. Mas ele não consegue, sem trabalhar o ser humano, num lugar mais amplo, onde a gente consiga uma consciência mais elevada, a gente não consegue impedir as novas vítimas. Então, eu coloco isso aqui para que a gente realmente tenha uma disposição para se estudar. Porque quando a gente olha o mundo do jeito que o mundo está, a gente não está falando de um mundo que independe de nós. A gente está falando do mundo que depende de nós. Ou seja, essa dependência a respeito da criação que nós temos feito. E automaticamente, se a gente muda quem a gente é, a gente vai mudar esse mundo. Se a gente muda a forma que a gente pensa, a gente vai mudar a maneira como a gente se comporta. E automaticamente mudando o nosso comportamento, o mundo está mudado. Agora, a gente querer só mudar o mundo, é algo que a gente vai ficar realmente muito frustrado. Porque o mundo, quando a gente tenta mudar, ele volta para a configuração original. É como se a gente mudasse uma peça de lugar, e aquela peça voltasse para a posição antiga. Porque o comportamento não mudou. Então, a gente pode mudar, tentar, parecer que muda alguma coisa, mas aquilo volta. Então, enfim, essas afirmações, essas meditações, isso tudo é realmente um portal de autoestudo. Eu convido vocês, começa agora às 10h30, eu vou deixar o link nos stories. Seguido disso, tem também uma prática de yoga, uma prática bem leve. Todos os públicos doam aqui as boas-vindas. Porque realmente, ou seja, a yoga é para todo o corpo. A yoga é para quem respira. A yoga não é para um corpo ou para outro. A yoga é para quem respira e quem tem essa disposição para se autoconhecer. Esse espaço desconfortável, tantas vezes, da gente se olhar. Então, vai ser tudo seguidinho no mesmo link. 10h30, começa agora a meditação. E logo em seguida, por volta das 11h, passando um pouquinho das 11h, aí, então, a prática de yoga outra vez leve, para relaxar. Ainda mais que a gente está na lua nova. Então, a gente também tem uma energia diferente. Eu também peço para que a gente estude essas influências que nós sofremos, como da lua. Muitos de nós não sabem nem que lua estamos. E a lua, óbvio que ela influencia, a gente sabe, o plantio, a colheita. Ela influencia também as marés. E óbvio que, para nós, mulheres, ela vai influenciar esse solo que recebe a semente. Ela vai influenciar o nosso útero. Ela influencia a nossa menstruação. Eu já entrei na menopausa, mas enfim. Quem ainda está na menstruação e mesmo eu na menopausa, eu também sofro essa influência. Quanto mais a gente se conhece e se reconhece parte de um inteiro, é mais fácil caminhar. Com todas as dificuldades, mas é mais fácil. Não é tão difícil. Então, está aqui feito o convite. E fora isso, tem uma meditação pelo Zoom, também, toda terça e toda quinta. A meditação, ela é apresentada de duas formas. Primeiro, ela vem como uma reflexão de vários temas. E depois, propriamente dito, a meditação. Tudo dura em torno de 30 minutos. Então, é algo que todo mundo pode se comprometer. E eu vou deixar também como vocês podem se inscrever nos stories. Eu lembro que tudo isso ampara o propósito do Vale da Rainha, ampara com o recurso financeiro, mas também ampara com a conscientização. Porque quando a gente se junta realmente disposto a se olhar, a gente se conscientiza. A gente atinge consciências maiores do que quando a gente entrou. Quando a gente se encontra, a gente é como se fosse um mundo e outro colidindo. E quando a gente colide, a gente cria novos mundos. Então, toda essa contribuição, ela não vem simplesmente quando você se associa para ser parte das meditações. Não é simplesmente que é um recurso financeiro. Eu também aspiro que através dessas lições que todos os dias eles ensinam para nós e que são postas como reflexões nessas meditações, que cada um consiga se ver em aspectos mais elevados, em aspectos mais dispostos para servir, que é tão importante isso, a gente olhar essa tristeza, esse sofrimento do mundo e conseguir servir para aliviar esse sofrimento, essa dor. Então, cada um é bem-vindo. Vou deixar o link nos stories outra vez, que daí fica mais fácil. É só clicar e já chega lá. 10h30 começa. A meditação com as afirmações. De novo, a afirmação não é alienação. A afirmação é autoestudo. E depois uma prática de yoga leve, suave. Estamos na lua nova. Então, começando agora a entender também essa energia toda. Agradeço por vocês estarem aqui. E hoje ainda, de hoje para amanhã, a gente vai postar atualizações a respeito, especialmente dos mestres cavalos que foram resgatados nas últimas semanas. Tem cirurgias marcadas, tem progressos acontecendo. Tem, obviamente, cenários que ainda tem muita insegurança para que a gente possa dizer a respeito da vida que eles terão depois. Já que as sequelas são muito fortes. Mas a luta é bastante grande. E vocês são parte dessa luta. Então, muita gratidão por fazerem parte de tudo isso. E espero revê-los agora, daqui a 10 minutinhos, pelo YouTube, na meditação. E depois na prática de yoga. Muita gratidão. Chegou na voz do vento, veio para anunciar a tormenta desse tempo e ninguém queira duvidar. É no comando de São Miguel essa vitória acontecer. Tudo que não reflete Deus aqui não vai mais se estender. É breve. Muita gratidão. Tchau.